Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Linux e a gente está falando sobre gerenciamento de permissão, certo? Na aula passada a gente aprendeu o conceito de permissão, o que ela é, o que é permissão de leitura, o que é permissão de escrita, o que é permissão de executar alguma coisa, o que são os grupos, o que são os donos, o que são os demais, a gente aprendeu esse universo teórico ao redor das permissões. Porém, como eu falei para vocês, tem dois modos de alterar permissão, então nada mais justo que eu passar uma aula teórica antes de como a gente altera em um, aprender a parte prática dele e depois fazer isso com o outro também. Eu acho que como é um assunto mais delicado, um pouco mais pesado, a gente pode fazer desse jeito para separar os conceitos e absorver mais, beleza? Então vamos aqui para a aula teórica das permissões numéricas, o modo numérico de alterar permissões. Aí o comando aqui para alterar as permissões é o chmod, daí a gente vai digitar o xxx, que significa alguma coisa, né? E em um arquivo ou diretório, tá? Então o chmod mod modifica as permissões e esse xxx aqui é substituído por números que representam aqui estes caras, tá? E antes de prosseguir, eu queria dizer que esses slides aí fazem parte do curso da Udemy, que está ali na descrição, então se você se interessar e achar legal, você pode estar adquirindo o curso também, beleza? Então tá, o x aqui pode ser substituído por algarismos de 0 a 7. O 0 significa que ele não vai ter permissão de nada, né? 1 significa que se eu colocar o número 1 aqui, por exemplo, o dono do arquivo vai ter a permissão de executar o arquivo. Aí depois, se eu coloco o 2, ele tem permissão de escrever, né? Que é a autorização. Se eu coloco o 3, ele vai ter permissão de ler e executar. Aí seria o wx lá, representado pelas letras. No ls menos lh, por exemplo, que está aí igual aqui, está exemplificado, né? Ele vai aparecer, por exemplo, se fosse o 3, né? Que é wx, ele apareceria um wx aqui ou aqui ou aqui. Dependendo de onde a gente coloca esse 3, beleza? Então se o 3 for aqui, ele vai aparecer no começo, que significa o dono do arquivo. Se o 3 for aqui, ele vai pertencer ao grupo. Se o 3 for aqui, vai ser para os demais usuários, como a gente explicou na aula passada, tá? E o 4 é só para ler, né? O 5 é só para ler e executar. O 6, ler e escrever. E o 7, ele dá permissão total, beleza? Então quer dizer, se eu digitar SEGA MODE 700, algum arquivo, o dono vai ter permissão para tudo. O grupo e os demais não vão ter permissão para nada. Então perceba aí que é uma junção de 3 vezes, né? Um desses 7 algarismos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho exemplos mais práticos para a gente aprender como a gente utiliza isso lá no Linux. Então se ele dá um SEGA MODE 777 no arquivo, dá permissão de tudo para todo mundo. Então, isso aqui é considerado uma má prática, eu coloquei aqui, nunca. Então não façam isso aqui, porque vocês podem deixar os arquivos ou pastas vulneráveis a ataques, certo? Não quero entrar em segurança, mas não se utiliza 777 para sistemas web, por exemplo, tá? Só para já deixar registrada essa boa prática. Tem gente que costuma dar um SEGA MODE 777 para poder resolver algum problema aí, mas acaba deixando essas brechas de segurança, isso é bem complicado. Então, seguindo aqui, se tu dá um SEGA MODE 400 no arquivo, só o dono vai ter permissão de leitura, né? Lembrando que seria um 4, que dá permissão de leitura, e um 0 e um 0, que dá permissão a nada. Daí se eu der um 764, por exemplo, o dono vai ter permissão para tudo, o grupo pode ler e alterar, então R e W, e os demais só ler, ou seja, R. Outra coisa, se eu der 755, o dono vai ter todas as permissões, e o grupo e os outros só ler e executar, entenderam? Então, é assim que a gente vai criando as permissões aí, alterando as permissões dos arquivos ou diretórios. E se eu der um 000, ninguém vai ter permissão para nada, aí eu vou ter que ser um root, né? Ou um sudo, para estar acessando esse arquivo ou diretório, beleza? Então, agora que a parte teórica está bem clarificada, eu posso ir para a parte prática, e vocês já vão conseguir ligar os conceitos, e também já vão entender mais fácil como dar esses comandos de CHMOD, beleza? Então, galera, agradeço muito quem viu essa aula até o final. Sei que a teoria é um pouco chata, mas a gente precisa aprender realmente para ter menos carga lá na prática, e estar mais consciente dos nossos atos, né? E se possível, deem um like aí no vídeo, para ajudar aí mais gente a poder ver esse curso de Linux. Se não é inscrito, se inscreve no canal, também toca a sineta para receber os próximos avisos aí dos vídeos, que vão chegar nas próximas semanas, certo? E na descrição desse vídeo, a gente tem links importantes, como o nosso blog, nossas redes sociais, e também os nossos cursos na Udiv. Então, galera, eu fico por aqui, e até a próxima aula. Valeu!